Boa tarde, mocinha! Tudo bem? Chegou! A felicidade chegou! Só um minutinho, Caetão. É o número 2... Vai, Clécia. Pode aproximar. Já tá na cadeira de massagem. Agora sim, a felicidade está quase completa. E a Sônia? Vai ficar ansioso. É verdade, né? Que está, mocinha? Muito obrigado. Deus abençoe. Uma ótima tarde para vocês aí. Valeu, bom serviço. Bom apetite. Tchau, tchau. Chegou! A felicidade chegou! Olha o açaí. Beleza, man? Boa tarde. Chegou. A felicidade chegou. Boa tarde. É crédito ou débito? É débito. É débito? R$26,50, né? Fechou esse momento. Débito? R$26,50, né? Sempre, por favor. Sem a inválida. Não, é. Eu acordei errado. Bebe, não é? Isso. O que está, meu brother? A felicidade está perfeita. Deus abençoe. Uma ótima tarde. Valeu, bom apetite. Tamo junto. Chegou! A entrega! A felicidade chegou. Boa tarde, meu irmão. Chegou. Olha o açaí. 23, né? Isso. Valeu, meu brother. Demorou muito? Primeiro mesmo, meu irmão. Deus abençoe. Uma ótima tarde. Um bom apetite. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, amém. Deus abençoe. Obrigado por aqui. Olha o açaí. Beleza? O seu já foi no Pix? Não sei se é melhor ainda. Foi mesmo, amém. Muito obrigado. Bom apetite aí. Deus abençoe. Valeu, boa tarde. Boa tarde, amiguinha. Tudo bem? Chegou. A felicidade chegou. R$ 34,50. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma ótima tarde. Valeu, Deus abençoe. Chegou. Chegou. A felicidade chegou. Chegou. Boa noite, tudo bem? É, Caio, até o almoço? É. Só um minutinho. Agora sim. Aqui está a dança. Só mais um minutinho. Agora sim. A felicidade está completa. Muito obrigado e Deus abençoe. E uma ótima noite. Valeu, bom apetite. Tchau, tchau.